Eu lembro até hoje, cara, quando eu escutei você cantando Samurai, velho, eu achei do caralho, mano. Oh, valeu, valeu, mano, Henrique, valeu mesmo, cara. Aquilo lá foi... Eu lembro que na época eu não sabia que você cantava, então foi um choque duplo, porque você canta e você canta bem, sabe? Eu, caralho! Não, mas é, então, tipo, a galera realmente às vezes se espanta, assim, né? Tipo, porque, sei lá, às vezes é meio difícil. E tem gente que canta também, eu tenho alguns, eu conheço alguma galera que também canta, mas dificilmente a pessoa posta, né? Ah, divulga isso. Ou revela, divulga isso, é. E aí eu sou o cara de pau que acabou colocando alguma coisa hoje, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito, assim, tipo, desde moleque e tal, então é minha segunda paixão. Se eu não fosse trabalhar com desenho, provavelmente eu também não trabalharia com música, porque é muito difícil, se eu não trabalharia numa padaria, sei lá. Tipo, fazendo pão e cantando de javan, tá ligado? Mas existem vários estudos que plantas que escutam música são mais, é, elas crescem mais, você sabe disso, né? Olha aí. Caramba, cara. Então, o seu pão tem o potencial de ser o melhor pão do estado de São Paulo. Isso, isso é verdade, isso é verdade, cara. Eu faria um pão... O trigo que tá amassado vai curtir a voz dele, é isso? Vai ficar mais macio, né? Pãozinho francês, MPB. É, ia até ter diferente, com música e sem música. Dá pra comprar mais caro. Dá pra comprar mais caro, é. Amigo, bem oito pãezinhos com música aí? É. Tipo, os ovos de galinha feliz, né? Você vai poder vender separado, assim. Sim, exatamente. Essa galinha feliz, essa daqui é miserável. É, essa aqui, esse aqui não gosta de música, esse aqui gosta. Ai, caramba. Mas pra agradar os diferentes gostos ia ser meio complicado, porque tem gente que gosta de bebê, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de metal. Justamente, justamente. Você podia fazer, tipo, uma loja de vinil, só que de pão. Tipo, é verdade. Fala assim, esse aqui é recheado de Djavan, esse aqui é recheado de Chibuark, esse aqui já é recheado de Angra. Esse aqui é de System of Down. Esse aqui é recheado de Bob Marley, eu não recomendo pra todo mundo, tá bom? É, justamente. Tem que ter receita médica pra poder, é. Tem que ter receita médica pra comprar esse aqui. Como o papo escalou, né, cara? É, tem que ser o Roca, cara. Pois é. O Roca, eu tava até falando com a Isa agora. Mano, falar com o Roca, hoje vai dar bosta, eu falei. Então, o Rick, o Rick já chegou assim, viu, vamos chamar o Roca aqui? Cara, eu não tenho dúvida que com certeza vai ser o podcast mais engraçado que a gente já gravou. Ah, cara, valeu, valeu mesmo. Eu já não gosto de falar. A gente tem que chamar o Roca. Cara, foi, foi. Cara, é engraçado que eu conheci o Rick muito despretensiosamente, né, Rick? Tipo, foi numa festa da Split lá e... Foi. Super desencanado, assim, foi, porra, foi legal demais. Foi o mais legal que veio depois, né, que a gente foi pra pista de dança, né, Roca? Justamente, justamente, cara. Nossa, o Rick na pista de dança, cara. Mas é, cara. No meu casamento, Roca, deixa eu fazer um parênteses, cara. No meu casamento, eu preciso contar essa história. A gente já tá até gravando aqui, vai ficar no podcast isso. Olha aí, olha aí. Cara, as fotos do meu casamento, assim, da parte de pista de dança, só dava o Henrique dançando com a minha mãe, assim. Ele pegou um batom. Olha que x9. O Henrique pegou o batom da Isa, da namorada dele, cara, e passou, assim, na bochecha, como se fosse uma marca de guerra. Como se fosse o Rambo. Nossa, cara. Como se fosse o Rambo, cara. Estou preparado, né? Ele incorporou ali, cara. Ele com a minha mãe dançando, assim, em tango, mano. O que eu posso fazer? Porque a sua mãe é mais uma dançarina. Então, eu imagino ele dançando com você, então. Porra, cara. O Henrique é totalmente performático, cara. Totalmente performático. Eu coleciono os bons parceiros de dança. O Henrique, o Wenceslau. Nossa, o Wences, hein? O Wences, cara. O Wences é um arraso na pista. É, não. O que deve ser essas festas da Split, hein, cara? Pois é, pois é. Olha só, né? Tipo, a gente falando aqui, não, mas são festas comportadas, tá, gente? Só vende. Que legal. O mais interessante é que... Só tem doli. Só tem doli. Só doli. Cara, olha que interessante. A gente falando sobre isso nesse episódio, episódio anterior, com o Jonas, dono da Split. Sim. E onde a gente comentou sobre o Dolinho também, hein, cara? E a gente terminou falando do Dolinho. Olha só. Ai, que genial, cara. Já construindo tudo isso, cara. Cara, direto eu falo com o Jonas, né? Porque a gente tá trabalhando juntos lá. E aí, toda vez que ele vai pra reunião lá, ele comenta com a galera. Eu falo, ó, vocês têm que colocar o rock pra dançar. Vocês têm que colocar o rock pra dan... É, cantar. Aí eu falei, cara, eu só danço se a gente tiver uma competição entre eu e o Bruno Gondim. Várias piadas internas aqui, mas, tipo, entendedores entenderão. Essa fica pra galera da Split, né? A gente tá construindo... Aqui no FastCast a gente tá construindo uma lor da Split, sabe? É verdade. É, exatamente. As pessoas não devem imaginar a Split, cara. Sei lá. É um ritual de iniciação, né? Pois é, pois é. Cara, mas... Você tem que dançar na boquinha da garrafa pra entrar, passar na baçã, 50 centímetros do chão. Mas, cara, com certeza a Split é um dos melhores lugares de se trabalhar aí neste Brasilzão. Um beijo Jonas. É muito bom, né, Roca? Ah, demais, cara. Um beijo Jonas, né? Aí, ó, o cara... Ai, velho. Bom, acho que eu vou começar o podcast, então. Como? Acho que podemos, né? Nessa pequena introdução. Olá, meus queridos marujos e marujas, sejam muito, muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o André Roca. André Roca. Não acredito que eu estou recebendo o Roca, por favor. Eu quero que toque Vogue da Madonna no fundo agora. Boa, boa, boa pedida, cara. Uma dona diva sempre, né? São tantas as qualidades que eu nem sei por onde começar com esse rapaz aqui. Ele é dono de uma das vozes da música mais apaixonante do Brasil, tá bom? Das vozes mais apaixonantes da música brasileira. Dono de um dos remelexos... Exatamente. Ele é dono de um dos remelexos mais sensuais da cena noturna do estado de São Paulo. Que introdução, hein? Pois é, pois é. Minha esposa vai ouvir isso e vai falar Nossa, engraçado, né? Da cena noturna, nossa. Você não me contou nesse episódio? Noites de São Paulo? Mas você não mora em Longe das Cruzes? Estranho isso aí. Sai pra comprar pão, volta quatro horas depois. É verdade, né? Comprar pão dez horas da noite. Com glitter da roupa. E também um dos donos dos sketchbooks mais invejáveis da face da terra. Ah, caralho. Ok, dois sketchbooks, né? Cheio de personagens fantásticos. Cheio de aquarelas, de gc, experimentações. Piratas! Piratas, muitos piratas. E coisas que... Eu nem sei falar. O Roca é um dos... Nossa, eu amo o estilo do Roca, amo as cores do Roca. Amo tudo que o Roca faz. Seja na música, seja na dança, seja no desenho. Tanto no pessoal, quanto no profissional. No profissional. O noco bichão. E atualmente o Roca é um concept artist na Maurício de Souza. Produções, é isso mesmo, Roca? Confere, produção. Isso, isso mesmo. Isso demais. Ai, que legal, cara. Qual que é a sensação de trabalhar com o mestre, hein, cara? Ah, cara... Pô, eu... Assim, é rasgar seda, né? Rasgação... Começou o momento de rasgação de seda. Aliás, já depois de uma introdução dessa, é difícil falar qualquer coisa, né? Na verdade, é... Assume, eu danço mesmo. Danço mesmo. Não, não, mas... 50% aí ou mais é carinho do Henrique, mas... Não, mas de fato eu gosto de dançar mesmo. Gosto de dançar. Gosto de cantar, né? Não sei se eu sou bom pra essas coisas, mas gosto. E sim, cara, hoje eu trabalho no Departamento de Desenvolvimento Visual de Novos Projetos, da Maurício de Souza. Uma experiência que tá sendo, cara, sensacional em vários aspectos, assim. Tô podendo trabalhar ao lado de, puta, caras que são monstros do mercado, não só do mercado de animação, mas do mercado também de produção de conteúdo, de, propriamente, de desenvolvimento de linguagem, design gráfico, de branding, enfim. E, pô, só alegrias lá, cara. Eu chego e só absorvo e aprendo, assim, como, tipo, sou um pequeno padauã. Mas esse, você sabe, eu gosto de sempre falar isso, que o que você acabou de me falar é o traço dos maiores artistas que eu conheço, que é a humildade e a modéstia, cara. E você tem os dois. Porque você já é extremamente competente, extremamente fantástico. E você me fala que você entra lá pra aprender tanto. Então, né, acho que só pra... Eu gosto muito de reforçar essas qualidades, porque... É demais, né? Eu tenho certeza que você tá colaborando com muito lá. Ah, estou na tentativa, cara. Mas é assim, e realmente não é demagogia, porque, assim, em um caso especial, o meu diretor hoje é o José Marcio Nicolosi. E pra quem não conhece, por favor, deem um Google aí, que, cara, o Nicolosi é um monstro da animação antes do mundo ser mundo. E eu lembro que eu me apaixonei pelo trabalho do Nicolosi quando eu, moleque, eu entrei numa biblioteca lá e encontrei o quadrinho do Fetichast, né, que foi o primeiro quadrinho que ele fez. E aí, cara, eu achei maravilhoso, tipo, o desenho, o tipo do desenho, o traço expressivo pra caramba e tal. E, cara, nunca na vida que eu imaginei que eu ia, né, conseguir trabalhar com o Nicolosi e ficar ali ouvindo e aprendendo, né, e observando também o trabalho dele. E aí depois, e toda vez, e assim, todo o material que o Nicolosi fazia, teve o Cascão Porker também, que era um quadrinho que ele fez de uma sessão de clássico de cinemas lá da Maurício, que ele desenhou o quadrinho todo, eu comprei. Então, eu sou meio fanboy, assim mesmo. E quando eu cheguei lá pra trabalhar, cara, foi tipo, eu me segurei, eu brinco com ele, eu falo, Zé, eu me seguro pra não ficar trazendo um monte de coisa pra você assinar e tal. Mas eu já levei meu fetichast, meu fetichast, já tem um desenho e assinatura dele aqui. Ai, que legal. Primeiro dia de trabalho pedindo autógrafo pro chefe, né? É, então, justamente, né? Eu imagino o Roca ali de 12 anos aparecendo numa nuvem, tipo o Goku, assim, fazendo um joinha pra você, cara. É, cara, com certeza, cara, com certeza. A prova, o Roca aqui cresceu, né? You did it. Não, e não só o Nicolosi, né? Mas também, tipo, fazendo menção aqui do Bruno Ronda também, que é... Cara, o quanto eu tenho aprendido com ele, assim, de linguagem visual, de identidade, de propriedade, branding. Realmente, assim, tem sido uma escola e tanto lá. Um beijo pra você, Bruno Ronda. Nada melhor do que trabalhar pra aprender, né? Sim, sim, sim. Cara, que legal, Roca. E, assim, uma pergunta que eu tenho é... Você esperava que isso acontecesse ou foi acontecendo ao longo do tempo? Porque eu imagino que você já era muito fã desses caras e, de repente, você tá aí do lado deles. Você acha que o seu coração te levou a ir ou você, de fato, se planejou pra um dia chegar aí na MSP, por exemplo? Cara, não. Foi, eu acho que, uma jornada movida a muita paixão, né? E acabou acontecendo aos poucos, assim. Na verdade, só pra contextualizar, eu comecei a trabalhar mesmo com ilustração editorial, né? Eu já tô 10 anos no mercado e comecei através da ilustração editorial. E, assim, nesse tempo todo, eu tenho que agradecer a muita gente porque eu colecionei pessoas que me ajudaram demais, assim. E a primeira das pessoas que me ajudou foi o Everson Santiago, que eu brinco com ele, que é o meu padrinho do mercado, né? Ele que foi... Ele que me deu, me ensinou os primeiros passos ali. Apesar de ser um cabeça dura, eu fico zoando com ele porque o Everson é, cara, é uma peça singular, assim. É o ilustrador rabugento. E ele que, cara, que me deu... Cara, o Everson é sensacional. E zoeira, assim, sabe? Você já é tipo o Joselito do mundo ilustreiro. É o Everson. Tá trabalhando te baixando a tua cadeira. É, justamente, cara. Mas, assim, puta, um coração gigante. E eu comecei a efetivamente trabalhar com ilustração com ele, assistenciando ele, fazendo o Corbaz, finalizando os trabalhos dele. Enfim, e aí eu segui nesse mercado de ilustração editorial, comecei a fazer ilustração de livro didático. Enfim, fui tateando o mercado, né? Pra entender o que eu queria. Porque é comum todo mundo que começa querendo trabalhar com ilustração, ter a frase de ah, eu quero trabalhar com desenho. Tipo, não importa o quê. Eu até comento com o pessoal que é interessante essa frase no sentido de pela ânsia da pessoa de trabalhar com ilustração. Mas é legal você ter já um leve planejamento ali na nuvem, assim, sabe? De você, ah, pô, eu gosto de trabalhar com desenho, mas, sei lá, ao mesmo dia trabalhar com game, trabalhar com animação, trabalhar com... Ser mais específico, né? Isso, isso. Não precisa determinar isso, mas, pelo menos, ter ali esboçado isso na cabeça. Então, ter um direcionamento mesmo, né? Pra onde o cara quer ir trabalhar e tal, né? Justamente. Até porque, assim, é claro, existe uma primeira fase que é, efetivamente, a fase de aprendizado, né? Onde você precisa absorver todos os fundamentos do desenho, né? Fundamentos que são mais generalistas do desenho como perspectiva, anatomia, composição, composição cromática, até os mais específicos, né? Se você vai querer trabalhar com quadrinhos, você tem que entender de narrativa visual, se você vai trabalhar com ilustração de literatura, você tem que aprender a linguagem visual ao tato com o público infantil, enfim. E, bom, e aí, nessa jornada, eu fui tatiano, só que aí, em um determinado momento, eu me vi com muita vontade de começar a trabalhar com o mercado de animação. animação e games, assim, que são coisas que eu sempre consumi, sempre gostei desde moleque. E aí, eu fui direcionando um pouco mais o meu trabalho pra isso, assim, né? Tipo, comecei a conversar com alguns amigos e olha só, tá rolando um... Ah, tá. Cara, você não esqueceu o podcast. Não, não, assim como aconteceu no meu Iconic, minha mãe está me ligando. Eu juro que é minha mãe, cara. Mas dessa vez, eu não atendi. Não, a próxima vez que ela ligar, eu vou atender. Eu vou falar, mãe, tô... Só pra zoar, eu vou falar, mãe, tô dando uma entrevista. Fala aí. Tô dando uma entrevista pra Globo, filho? Não. E aí, então, eu fui buscando esse direcionamento pra conseguir trabalhar com isso e aí, comecei a me juntar com uma galera que era mais desse meio, né? E aí, eu acho que o primeiro trabalho que efetivamente eu fiz pra animação foi ao lado do Bruno Del Rey, do Padete, que são uma galera que era do Estúdio Woods ali. E eles estavam fazendo uma bíblia de animação pra um núcleo criativo lá do Sul, que eles estavam escrevendo os projetos editais e foi ali que eu aprendi as primeiras coisas, né? O primeiro vocabulário sobre o mercado de animação, o que era uma bíblia de produção, o que era um edital, etc. E foi ali que eu comecei a entender. Através disso, comecei a formatar meu portfólio mais pra isso, né? Pra tentar alcançar mais os olhares das produtoras, né? Dos produtores. E aí foi que eu consegui a minha primeira oportunidade como diretor de arte na Cinefilme, junto com a equipe ali produzindo Dino Aventuras e outras produções também que a gente fez lá dentro, né? Que ainda não foram exibidas. Que eu trabalhei, tive a enorme, enorme, enorme chance de poder trabalhar ali com André Forne, Guilherme Petreca, Pedro Eminho, a Lívia Constan, Vitor Sampaio e tantas outras pessoas. Uma galera pesada. Sim, sim, sim. E aí, cara, foi que realmente eu entrei nesse mercado, eu fiquei lá, acho que próximo de dois anos, a gente produziu Dino, produzimos outras séries lá. E aí eu conheci também a Rebeca lá dentro, a Rebeca era a produtora de linha lá. E aí foi que eu saí da produtora, fiquei um tempo frilando e aí um dia a Rebeca me liga e fala, ela já estava na Maurício, e a gente está com uma proposta de um núcleo visual aqui muito louco e a gente quer você. Eu falei, pô, cara, foi sensacional. Recebi o chamado. Recebi o chamado. Eu assistia o filme e recebi a ligação e aí a Samara saiu da TV. Não foi nesse caso, foi a Rebeca, né? O Nicolosi saiu da TV assim, né? Ai, oi, oi. E aí eu fui pra lá, eu comecei trabalhando lá na Maurício remoto, né? E passado, depois de um ano, mais ou menos, que a gente começou a fazer a produção da nova série que vai ser o Limoeiro, né? Série essa que foi anunciada na Comic Con do ano passado. É uma série que lá vai ser exibida pela Cartoon Network em 2018. Ah, que demais, cara. É, cara. É, pois é, cara. Fiquei muito feliz. Parabéns, cara. Muito feliz mesmo. E agora tô lá, local mesmo, full time, produzindo coisas novas e coisas legais demais que eu tenho muita vontade de falar e não posso. Ah, tudo bem. Mas espere, Comic Con esse ano. Comic Con esse ano vai ser muito louco. É, beleza. Você sabe qual que é o principal ingrediente do cozinheiro, né? É a fome. Sim. Deixa a gente com fome. Roquinha. É, é verdade. Roquinha, você falou umas coisas que eu acho... Basicamente, até agora, você só agradeceu todo mundo que te ajudou a chegar até aí, o que é fantástico. Porque eu acho que nós somos um conjunto de pessoas, a gente não é só a gente, né? Sim. E eu queria muito enfatizar isso, porque, cara, olha que interessante, o Roca falando como você chegou até aí e blá blá blá, e pessoa tal, 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 tal. Então, o que seria do Roca sem essas pessoas? Entre outras palavras, dá pra ir sozinho, Roca? Você acha que se você estivesse sozinho, você ia conseguir... Não, cara. Não, não, não. Efetivamente, não. Porque, assim, eu tenho muito claro na minha mente as minhas sensações e as minhas ansiedades de quando eu era o Roca, lá, de 18 anos, preparando o comecinho de portfólio e, tipo, sem saber, sem fazer ideia de como formatar um portfólio. E, cheio de dúvidas, né? E eu perguntava, na época nem tinha Facebook, e entrava nos blogspots da galera. Teve muitos ilustradores que foram extremamente solícitos em me responder, tirar dúvida, como o Mauro Souza, que foi um dos primeiros ilustradores que eu entrei em contato, tal. Gostava muito do trabalho dele. Então, não, cara. Eu acho que é uma jornada que você precisa muito das outras pessoas. E eu acho um dever de todo artista, seja lá qual necessariamente segmento for, todo artista que ele se utiliza dessa ajuda do outro, ao passo que ele chega no alvo dele, no objetivo, não que... Eu sempre acredito que a gente nunca vai chegar no nosso objetivo, na verdade, a gente sempre tem que estar nesse processo evolutivo eterno, assim, porque quando você se considera suficientemente evoluído, você estagna. Então, mas quando você chega nesse momento onde você já tem uma bagagem de experiência, maturidade profissional, eu acho que é um dever você auxiliar quem está começando. É claro que no dia a dia a gente acaba tendo as nossas prioridades, as nossas correrias, mas é sempre interessante fazer o movimento, poder, sei lá, dar uma palestra, poder responder uma mensagem, sabe, porque... Gravar um podcast. Gravar um podcast, não, e até o próprio Iconic, assim, você sabe disso, eu sempre comentei que, cara, Iconic, ele é uma... desde a primeira edição, né, desde aquela primeira ideia, aquilo foi sensacional para o mercado, eu acho que isso ajudou demais o mercado. Pera, seu Lito. Pô, de verdade, cara, isso foi extremamente nobre, assim, porque eu vi, né, muita gente comentando, muitos alunos, né, porque eu dou aula lá na Quanto, Academia de Artes, e, cara, muito aluno lá falando que assistiu palestra, que comprou, que parou a semana toda para assistir, sabe, reunindo, cara, isso é lindo, de verdade, isso é lindo mesmo, porque... Eu acho que é isso, a gente tem que saber pagar com a mesma moeda, assim, sabe, tipo, assim como a gente recebeu muita informação, muita ajuda, a gente tem que também se dispor a isso. Com certeza, cara, ainda mais no nosso país, tão carente de tudo isso, né, meu querido? Justamente, cara, justamente, justamente. Aqui a gente tem que... Aqui a gente tem que... tem que se ajudar para conseguir passar por todo esse turbilhão aí. É, com certeza. Sem dúvidas, cara. Ô, Marco, eu estou gostando de trazer essa galera aqui, viu, porque todo mundo está falando do Icone que está gostando, viu, vamos lá. Mas é verdade, cara, sempre. Mas é legal. O pessoal para falar bem da gente, né, isso aí é verdade. Os combinantes. Viu, a gente vai te levar no podcast, mas você tem que falar bem pelo menos uns dois minutinhos aí da gente. É, é verdade. Não, mas naquele e-mail que vocês pediram lá, aquelas especificações técnicas, eu li bem essa parte. Está lá na pauta da nossa conversa, Está na pauta. Falar bem do Iconic, assim. É, está aqui no meu Word, está aberto o documento aqui. Eu sempre falo para o Henrique, vou te cortar mesmo, Henrique, dane-se. Não, é nóis. Eu sempre falo para o Henrique que eu tento ajudar o Iconic, assim, da melhor forma possível que eu posso para eu ter, para eu imaginar as pessoas tendo alguma coisa que eu gostaria de ter antigamente, assim, sabe? Sim. Quando eu comecei, cara, nossa, eu fico imaginando como que teria sido a minha vida se eu tivesse um Iconic ali no comecinho da minha jornada, sabe, de desenho, cara. Nossa, então a gente, pelo menos para mim, assim, eu tento sempre fazer o meu melhor imaginando que as pessoas que a gente está alcançando, é, imaginando que essas pessoas fossem, tipo, iguais a mim, assim, sabe, alguma coisa assim. Tentando prover o que faltou, né? E o Iconic teve um valor até mesmo, não só para quem está iniciando, mas acho que para qualquer um, cara, eu aprendi muito, assim, tipo, ouvindo palestras, tipo, do Pequê, do Muppet, sabe, tipo, do Forn, é legal você, mesmo que seja um assunto que você, eventualmente, já domine, ou até mesmo um assunto que você não domine nem um pouco, né? É legal saber, e os que você domina, é interessante você ver por essa outra ótica, né? Como o seu amigo, ele aborda aquele determinado assunto, isso só tem a agregar, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostei muito do que você estava falando, né? Da gente estar junto, de sempre buscar aprender com os outros, e muitas vezes a gente não tem próximo da gente fisicamente falando, mentores que possam nos ajudar. Mas aí entra uma coisa muito legal, cara, que são os livros, que a gente pode ter mentores indiretos através daí. Os vídeos, né? Que a gente pode ter mentores indiretos através daí. Mentor indireto, basicamente, é aquele mentor que você não tem um contato individual com ele, mas você aprende com ele, né? Através de vídeos, de conteúdos. E mentores indiretos são infinitos, né? Você pode acessar várias. Lógico que é interessante ter alguém te acompanhando de verdade. E ter amigos, né? De verdade, não só imaginários, como eu. Mas enfim. Você também é sobre eu. Toca a música, triste. Mas é, né, cara? Porque tem muito conteúdo bacana que as pessoas podem utilizar. Assim, eu, por exemplo, tem várias pessoas que eu acompanho na internet, que eu nunca conheci pessoalmente. Várias pessoas que... Vários livros que eu já li, de pessoas que já morreram, que, sei lá, viveram há 300 anos atrás, que eu considero mentores. Né? Porque eu sou influenciado pelas ideias daquelas pessoas, né? Justamente. Justamente, cara. É um pouco batido falar isso, mas a internet, ela é, sem dúvida, uma ferramenta essencial, tanto pro processo de trabalho como pro processo de aprendizado, né? Hoje, eu uso muito, por exemplo, o Pinterest, né? Eu não consigo trabalhar sem o Pinterest. Eu preciso colher referência, eu preciso me alimentar de coisas ali. Então, todo dia, diariamente, eu abro o Pinterest lá. E é engraçado que o Pinterest, pra mim, tem duas funções, né? Primeiro, essa função de conhecer novos trabalhos, de me alimentar artisticamente ali, mas ele também é meu favorito, porque antigamente, eu favoritava, tipo, sei lá, acessei um blog, um site de um artista que eu gosto, de um trabalho, enfim, eu ia lá e favoritava numa pasta lá. Só que depois, quando eu abri essa pasta no navegador, no browser, pra poder ver o trabalho, tinha lá uma lista de nomes. E, cara, eu sou péssimo de ligar pontinhos ali, sabe? Por nome, né? É! Imagina aquela lista enorme, cheia de... Falei, cara, não lembro que trabalho é esse. Aí tinha aquele trabalho de ficar abrindo um por um. Então, agora, lá no meu Pinterest, quem quiser entrar no meu Pinterest lá, eu tenho, cara, meu Pinterest é gigantesco, com um monte de trabalho de artistas, e eu vou separando as pastas por nome. Porque quando eu entro no meu Pinterest, eu vejo, é, eu vejo lá, sei lá, Bob Pontilas, sei lá, Marco Matheus Mestre, sei lá, qualquer um. Só nego ruim. Só nego ruim, só nego ruim, só nego ruim. Então, tá tudo visual lá pra mim. Eu já identifico, puta, o trabalho desse cara é... Enfim, é... Nossa! É desse e tal. Então, é realmente... Eu tô vendo aqui, você realmente faz uma pasta pra cada artista, né? É interessante isso. É, porque eu, por exemplo, eu acesso o site do artista, aí eu pino lá, sei lá, umas cinco imagens, só pra eu não esquecer de pinar, de... De quem é aquele cara. De quem é aquele cara. Aí, eventualmente, eu entro mais vezes lá, eu vou pinando mais coisa. Mas, cara, isso pra mim também, dentro do processo de trabalho, é sensacional. Porque, às vezes, eu... Sei lá, eu tô com um projeto novo, a gente precisa pesquisar uma identidade nova, interessante, baseado, sei lá, no público, paixetária, blá, blá, blá. E aí, eu vou lá, eu dou uma zapiada, vejo, porque tem de tudo, né? Eu sempre tento consumir desde os artistas, os mestres clássicos, até os contemporâneos, linguagens complexas, linguagens simplificadas, enfim. E aí, eu vou marcando lá, cara, e tem... Tá, 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 eu preciso colocar... Colocar em ordem. Na verdade, fica aqui minha reclamação, Pinterest, porque no site não tem como você colocar em ordem, você tem que fazer o manual. É, no iPad você consegue, no site não consegue. Caramba, que demais. Eu geralmente uso o Pinterest separado, assim, sabe? Eu tenho o Pinterest, por exemplo, uma pastinha ali só pra árvores, cara. Sim, não, é legal, é um jeito bacana. Tem uma... uma artista também, que eu vou deixar o nome do painel dela, que eu uso bastante, assim, como guia, é a Erika G.E.Guia. Inclusive, guia e guia. Ou você pode procurar lá no Pinterest também como Bichorama. Ela tem um... Bichorama. Cara, a organização da pasta dela é sensacional. Ela organiza por produção, então você tem lá, tipo, Ardolf, sei lá, Rio, Ardolf, Sim, interessante. Enfim, Tangled. O filme, né? O filme. Isso. E ela tem também, tipo, só de making of, só de título de abertura, só de propaganda, só de lettering, é bem separadinho também. Então, assim, a organização acaba sendo muito pessoal, mas, cara, a Pinterest é uma ferramenta maravilhosa, quem não usa, por favor, usem, utilizem, que é sensacional. Eu acho muito interessante ele do que usar o Google Imagens, né? Eu acho que o Google Imagens é muito, não tem filtro mesmo, né? Justamente. sei lá, eu já tive que pesquisar, cara, umas coisas muito cabulosas, que eram simples, era tipo assim, é... Tipo assim, colheita, sabe? É. Ah, eu preciso de ver... Apareceu um par de peito. Não, cara, era tipo assim, pessoas mortas, quanto havia colheita, sabe? É, o cadáver. Nossa, cara, é um negócio muito cabuloso, o Google Imagens. Não, cara, é bizarro. Google Imagens, eu não boto muita fé. Em alguns casos específicos, curiosamente, eu vou procurar no Pinterest, eu não acho, mas assim, muito raramente, algum tipo de imagem, de referência e tal, não aparece, ou não aparece o suficiente, aí eu recorro ao Google Imagens, porque aí, eu acredito eu que o Google Imagens, ele tem uma ramificação, um acervo muito maior, né? Sim, sim. Até por isso que vem todas essas bizarrices junto, né? Mas, só nesses casos mesmo, porque de resto, eu vou no Pinterest, que pra mim, a ferramenta é sensacional. Eu vou deixar então a recomendação do Pinterest Designers, que é o Dribbble, que é um outro site muito bacana. Ah, que mostra meio que o making of, né? É, voltado a design, isso, tem uma curadoria fã. Ó, muito bom. Fica a dica. Fica a dica aí, gente. Menino Roca, é o seguinte, eu já falei que eu gosto muito do seu trabalho, muito mesmo. Muito obrigado. E eu vejo que você faz, você faz muito bem muitas coisas. Eu tô falando de cenários, de personagens, de props, e uma conversa que é muito constante, pessoas que vêm perguntar pra gente, é a questão da especialização, né? Então, ah, pra eu ficar, pra eu conseguir um espaço, eu preciso fazer só pé, eu tenho que ser o melhor cara do pé, sabe? Onde você se enquadra? Como você se define? E se você se define mais como um generalista de concept, como que você se define? Cara, eu acho... Além de lindo. Obrigado, muito obrigado, tá? Depois a gente bate um papo, oito da noite, aqui no Skype. Cara, é, eu, eu, eu acredito, assim, que, é, baseado no cenário brasileiro, na, comentando mais, da, do cenário de, do, de animação, Da, da nossa indústria, não indústria de animação, é, e até mesmo o mercado de ilustração, eu acho que é interessante pro artista, ele ser um pouco generalista, porque, eu já ouvi de pessoas, eu nunca fui na CTN, por exemplo, é, mas já ouvi, de mais de uma pessoa, é, que, por exemplo, o mercado americano, em algumas produtoras, principalmente as maiores, eles se interessam muito mais, pela especialização, né, que o artista, ele tenha, seja, muito mais focado em character design, ou o cara seja, do environment design, ou o cara seja, da, do storyboard, né, aqui no Brasil, isso não funciona muito, porque, por exemplo, e isso eu comento com, com o pessoal, que, é, se você vai entrar numa produtora de animação, e você só sabe desenhar personagem, isso, te limita, e isso complica um pouco a sua vida, porque, eventualmente, você vai, ter que ali desenvolver um próprio, ou propriamente, um, um personagem, teve uma, 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 menina de uma produtora, que veio falar comigo, falou, ó, Roca, a gente vai precisar de uns, de uns, de uma galera, pra cenário, se, se você tem alguém pra indicar, indica pra gente que a gente vai precisar, mas, ó, me indica pessoal que sabe perspectiva, tá, por favor, porque, meu, é uma dor de cabeça isso, pois é, então, pois é, pois é, porque, então, assim, é, 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 eu acho que, é importante a gente ter minimamente um trabalho 360, assim, sabe, de tipo, é, é claro, você não precisa ser o cara monstruoso em todas essas áreas, sabe, mas eu acho que, é, ter a, o conhecimento mais abrangente, assim, facilita para o cenário nacional, né, como eu falei, e, consequentemente, aos poucos, dentro de uma produtora, você vai acabar se destacando para alguma coisa, né, você vai, é, vai começar a desenvolver mais alguma coisa, ah, vai, vai ficar mais no cenário, ou vai ficar mais na, no desenvolvimento de personagem, ou vai para o board, né, eu conheço alguns amigos que entraram em produtora para ser, sei lá, trabalhar com, é, efetivamente com concept, e acabaram se tornando ótimos boarders, sabe, então, se descobriram, né, se descobriram, justamente, e foi dada a oportunidade, mas, eu acho que se você já vem com esse, com esse lacre, né, eu sou, eu só faço personagem, isso te limita bastante, te limita, inclusive, a, a, a própria oportunidade, receber oportunidade, porque, às vezes, a produtora, ela precisa de alguém que, é, que saiba, né, um pouco mais, não que necessariamente a pessoa seja generalista, é, um generalista tão generalista do tipo, ah, eu sei, fazer board, eu sei modelar 3D, eu sei animar 3D, eu sei animar flat, porque, até porque aí, isso começa a esbarrar numa questão de tempo, né, é, você tem que dedicar um tempo para estudar um 3D, você tem que dedicar um tempo para estudar animação full, por exemplo, mas existem alguns assuntos que eles estão, que são mais análogos ali, né, então, por exemplo, da mesma forma que você desenvolve um personagem, você também pode utilizar alguns dos, do, do, do raciocínio para criar um próprio, ou para criar um cenário, né, porque como eu costumo dizer, os mesmos conceitos, porque, como eu costumo dizer, o cenário, ele também é um personagem, né, você utiliza atributos de caracterização para esse, esse cenário, então, sim, eu acredito que é, é interessante que, que você tenha em mãos mais cartas, né, é, e assim, no processo você ir se, se dedicando mais àquilo que você foi colocado para fazer, entendeu? É meio que um artista, é meio, é bem versátil, que seja versátil, e aberto a novas possibilidades, assim, né, e com bons fundamentos, que o cara com bons fundamentos, ele vai conseguir executar qualquer, qualquer tarefa, né, que for passada para ele. Justamente, justamente, porque, até porque, isso que a gente está falando de, do cara, você vai, por exemplo, desenhar um character design, ou um cenário, isso parte de, do fundamento do desenho, e o fundamento, você precisa saber tudo, né, tipo, essas bases do desenho, cara, não tem como você burlar uma delas, porque, efetivamente, você, fatalmente, né, você vai acabar, é, precisando de uma delas. Eu cito o meu próprio caso, é, como, como um caso desse, porque quando eu comecei a trabalhar com ilustração editorial, e a ilustração editorial, principalmente, em textos, é, de, de, interpretativos, é, ele tem uma particularidade, é que você não precisa, necessariamente, compor um cenário, dentro, é, das regras fundamentais, da perspectiva, você pode, é tudo muito gráfico, é tudo muito, você tem uma liberdade visual maior, e quando eu comecei a fazer as ilustrações, eu fazia, tipo, do meu jeito, lá, perspectiva, fazia de qualquer jeito, e eu me enganei, no meu estilo, é, justamente, e aí, eu vim com esse argumento, não, é meu estilo, é meu estilo, e assim, é, pois é, cara, não, eu, eu sou prova disso, cara, eu já utilizei desse, dessa narrativa, assim, de, não, esse é meu estilo, esse aí, cara, e, e eu provei disso, eu, eu sei, eu tenho propriedade pra falar, porque eu me ferrei, porque, eu, eu comecei a fazer as ilustrações, pra revista, tal, e eu achava que eu não precisaria desenhar cenário, tipo, cenário, cenário, só que, é, passado o momento, eu fui trabalhar no estúdio de ilustração, e lá no estúdio, a gente fazia de tudo, inclusive ilustração didática, que tem cenários, e vários cenários, e eu lembro até hoje que, do, do, do momento, é, icônico, que eu tava na, enfim, recebi a pauta pra fazer um cenário de uma cidade, vista de cima, era um bairro, na verdade, um bairro visto de cima, cara, eu parei, eu travei, assim, eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? tela azul. Pan, é, e aí eu sabia a perspectiva, mas a perspectiva da forma mais básica, né, e aí eu fui tentando, e tal, e aí meu, meu, até então, o meu coordenador da época, que é o Sidney Meirelles, que é um puta brother, ilustrador fantástico, é, ele falou, cara, você não tá conseguindo aí, eu falei, Sidão, não sei perspectiva, cara, pelo amor de Deus, me ensina, e ele com muita paciência, e eu tive sorte com isso, né, porque poderia ser um coordenador muito babaca, e falar, meu, e me humilhar, porque eu não sabia a perspectiva, sentou lá comigo, e me, e me ensinou, todos os paranauês, da perspectiva, e aí foi que eu aprendi, que falei, não, cara, eu preciso realmente, dominar todos os fundamentos, porque, imagine que assim, cada um dos fundamentos, fazendo uma analogia, bem simplista, assim, cada um dos fundamentos é, uma fruta que você pega na feira, né, então você vai lá, e, e pega uma maçã, que é perspectiva, pega, sei lá, banana anatomia, você pega, foi bem engraçado isso, eu juro que não foi por querer, eu juro, Oi, banana anatomia, banana, cara, enfim, você pega a composição, é o abacate, qualquer coisa do tipo, quero ver qual é a próxima fruta, eu vou parar, eu vou parar, e aí quando você chega em casa, você vai fazer um suco, você pode fazer um suco, só com banana e maçã, você pode fazer um suco com abacate, e banana, sabe, a combinação disso, você vai inventar, mas é importante que você tenha, todas as frutas, disponíveis ali, né, então, é uma analogia básica, mas é isso, então, se você tem todos os fundamentos do desenho, você não tem a limitação contra você, se você for um border, tudo bem, porque você entende a anatomia, você entende a volumetria da anatomia, você entende perspectiva, se você vai fazer um character design, você sabe a anatomia, você estudou a composição, sabe, se você vai fazer cenário, enfim, tudo isso já está dentro do pacote inicial lá, e aí o que você vai fazer a partir daí, fica a seu critério. Muito bom, eu gosto de pensar também dos fundamentos, como se fosse um ensino fundamental, sabe, tipo, para você ir para o ensino médio, você tem que fazer um ensino fundamental, entendeu, não dá para você escrever um livro, se você não sabe escrever, essa é a verdade, tipo, se você não sabe o alfabeto romano, o A, B, C, D, E, se você não sabe as letras, se você não consegue ler, você não vai conseguir escrever, então, antes de ir para o ensino médio, você tem que passar pelo fundamental, que seriam os fundamentos, oi, e, aí do ensino médio, você pode fazer algumas coisas, aí a faculdade você escolhe, né, sim, sim, aí você vai para cenário, character design, whatever, né, eu acho que isso tem muito a ver, com tudo na vida, qualquer área de, do conhecimento humano, um músico, ele vai acordar de manhã, ele vai fazer os arpejos dele lá, vai estudar, todas aquelas coisas que ele já sabe, o cara que vai para a academia, ele faz os mesmos exercícios, durante anos, né, a repetição é importante, mesmo, não é porque, agora que eu já fiz supino, não preciso fazer mais, é, nunca mais, foi, fiz uma vez supino, acabou, né, justamente, eu acho que é interessante pensar isso, é interessante que, recentemente, eu fui numa exposição aqui em Zagreb, na Croácia, de arte naif, que naif vem de neiv, né, de ingênuo, e são artes feitas por pessoas, que não tem conhecimento técnico nenhum, e eles assumem isso como um negócio, tipo, eu sou isso, e eles vão lá e fazem, entendeu, então as obras são bem grotescas, parece que elas são feitas por crianças, tipo, noção de sombra zero, noção de proporção zero, mas isso gera uma estética, né, e eu achei muito fascinante, e inclusive tem artistas, que eles têm o conhecimento, e eles vão tentar fazer arte naif, só que eles são considerados os falso naifes, porque eles sabem, e fingem que não sabem, não venha com esse seu conhecimento aqui, tentar produzir a minha arte, vai fazer escultura, vai, não, e eu acho que é até legal você ter levantado esse ponto, Henrique, porque assim, da mesma forma como eu defendo a importância de você buscar um conhecimento amplo dos fundamentos, mas isso eu estou falando mais de um cenário para, por exemplo, um cara que quer entrar numa produtora e trabalhar com animação, ou um cara que quer fazer um quadrinho, e mira como identidade visual, um quadrinho como, sei lá, ou propriamente os comics americanos, ou talvez, sei lá, algum outro comic europeu, que tenha necessariamente os fundamentos estabelecidos ali, mas, é claro, que se você tem um interesse que a sua obra, ela tenha um aspecto visual particular, e propriamente, numa linha mais naif, onde a sua experiência com o trabalho é muito mais sensorial, enfim, uma série de coisas, é claro que você tem total liberdade para isso, mas, por exemplo, até mesmo uma arte naif, em determinados casos, a pessoa, ela tem um conhecimento em outras áreas, por exemplo, eu gosto muito de ilustração infantil literária, compro muitos livros aqui, inclusive, é engraçado que eu tenho minha coleção de livros infantis, e minhas filhas tem o delas, assim, porque... Não toca a filha! Tipo isso, cara, tipo, eu chego em casa, aí tem um livro, sei lá, meu com elas, assim, já dá um mini infarto, assim, porque eu tenho muito carinho com os livros, então, compro os delas, que pai maldoso eu sou, né? Maldoso pra carinho. E, cara, tem muitos desenhos que eles são, assim, considerando fundamentos, eles são extremamente desapegados a essas construções, mas eles são maravilhosos, assim, porque em outros aspectos, você pode, por exemplo, tem um ilustrador que ele, entre aspas aqui, e vejam meus dedos fazendo aspas, ele desenha mal, mas ele pinta maravilhosamente bem, sabe? Ele comunica através das cores, ou ele comunica através de uma organização de elementos, através de organização de recorte, de colagem, enfim, existem várias formas de você comunicar visualmente, eu acho que em todos os casos, o mais importante é propriamente o storytelling, né? A forma como você quer se comunicar com a audiência. O que eu tô falando dos fundamentos aqui, especificamente, é pra galera que quer mesmo seguir uma carreira dentro desse... Trampar, é, justamente, porque quanto mais autoral o seu trabalho é, fato é que ele se torna menos comercial, né? Então, assim, se você tem um trabalho, ah, eu faço bonecos de palitinho, e, cara, eu faço os bonecos de palitinho muito da hora, muito da hora. Cara, isso é muito legal, sabe? Às vezes, realmente, o cara faz boneco de palitinho com lápis de cor, e faz umas manchas na aquarela, e fica maravilhoso. Mas, se você faz isso, e quer, e mira trabalhar, sei lá, numa produtora grande, de audiovisual, de conteúdo, aí você tem que moldar o seu trabalho à demanda. Engraçado você falar isso, porque, um pouquinho do meu caso, né? que o meu curta foi selecionado pela Nickelodeon, né? Em 2013. E eu não acho que o meu estilo... Obrigado, meu lindo. Eu não acho que o meu estilo é tão comercial assim, não. Na real, eu nunca, eu nunca, na verdade, pensei sobre isso. Essa é a verdade. Eu sempre fiz meio que o meu coração mandava, sabe? Sim, sim. E meio que rolou. E eu vi os outros curtas feitos pela Nickelodeon, em específico, a da Nickelodeon, que eles são, eles tendem a ser mais experimentais, como se eles estivessem tentando quebrar novas barreiras, entendeu? Sim. Então, o que eu acho interessante é que, o que não é comercial hoje, pode ser amanhã. Sim, porque isso pode ser uma nova linguagem, entende? Por exemplo, eu acho que quem fez muito isso, foi meio groundbreaking, foi o Adventure Time, que ele tem uma estética bem própria, né? Bem molinha, assim. Sim, e fazia tempo que eu não via. E na verdade, eu acho assim, até antes, né? A galera do UPA, que quebrou, muito... especificamente o UPA. É, porque você tinha uma ditadura, entre aspas, visual, que era o visual disneyano, e os caras, eles suprimiram todo aquele visual, mas até nesses casos, né? Por exemplo, que nem você falou, Henrique, do... Eu acho o seu trabalho maravilhoso, e acho que sim, é comercial, no sentido de, ele tem uma identidade forte. Quando eu falo que a pessoa... Por exemplo, uma arte naif mesmo, se você pega um trabalho que ele é totalmente desconstruído, e totalmente carente, qualquer tipo de fundamento, ele é um pouco menos interessante, no sentido comercial, pra, sei lá, pra produção. Às vezes ele é difícil de ser animado, às vezes ele é complexo de ser comercializado, tal. Mas, por exemplo, no caso da UPA, ou de qualquer outra quebra de registro, ela tem também, dentro desse... dessa atitude de quebra de registro, ela tem uma base muito boa. E o UPA é, cara, é uma aula de design, assim, absurda, né? Absurda. É a minha época da animação favorita. Quem não sabe, UPA foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos, de animação, meio que tentando implementar o modernismo na animação, porque a animação estava dominada pelo estilo Disney, né? E, de repente, vêm esses modernistas malucos e começam a fazer uns cenários que não tem nada a ver. E foi aí que nasceu, porra, os Jetsons, os Flintstones, né? Sim. O Boing Boing. Nossa, Jared Boing Boing é sensacional. Jared, é fantástico, né? Inclusive, fica a recomendação de leitura para todo mundo aqui do livro Cartoon Modern, do Amid Amid, que ele é o cara que escreve no Cartoon Brew, né? Acho que o maior canal de animação do mundo. Sim. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer ele no dia do meu aniversário, pessoalmente. Tomei uma cerveja com ele. Que sensacional. Super gente boa. Foi esse cara, ele é muito acessível, assim, muito interessante. Cara, que papo legal. Olha só, a gente tá falando de upir, cara. Que foda. Uma coisa, por exemplo, esse lance de quebras, só para reforçar um pouco essa ideia de como você pode criar novos padrões estéticos e isso se tornar comercial, né? Sim. Ou, de repente, aceitável no mercado. Um dos meus jogos favoritos da minha vida, da minha história, é, drumroll, por favor, Katamari. Katamari, não sei se vocês conhecem. Puta, não. É sensacional. É o jogo mais louco. Ah, sim, 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 sim. Puta, Katamari é sensacional. É um jogo que eu mais amo na minha vida, assim. Você não precisa tomar ácido para jogar ele, ele já é fumado sozinho. É, é. Exatamente. E ele é tão rico esteticamente, storytelling. Ele é storytelling para todos os lados. É uma mistura de Wally com não sei o que, assim, né? Porque para todo lado está acontecendo uma história, está acontecendo alguma coisa, são tudo muitos, muitos blocos. Cara, é tão fascinante. E eu, particularmente, sou muito influenciado por Katamari, né? Porque eu não sei o que tem no suco dos japoneses, cara, que eles fazem umas coisas fantásticas. É sensacional, cara, é sensacional. E isso, é claro, né? E reiterando, assim, até mesmo para não quero me fazer entender errado aqui, no sentido de comercial, não é comercial o... É isso. A gente fazer uma ditadura tipo, ah, é só Disney que funciona, não. É uma estética, não é um padrão. Até mesmo porque, por exemplo, da mesma forma, uma das séries infantis que eu mais gosto no sentido, numa identidade visual pela simplicidade, pelo storytelling, é Peppa Pig. Cara, Peppa Pig para mim é um case... Cara, sério, de verdade, assim, Peppa Pig, eu acho um case muito foda, assim, é a simplicidade com a comunicação com as crianças. Eu posso falar porque, cara, tenho duas filhas e elas adoram Peppa Pig. Então, eu não só provo como um adulto mongol de, tipo, ficar assistindo dizer infantil, mas das minhas crianças também, assim. Eu acabo tendo aqui uma avaliação imediata, né, dos conteúdos. Então, cara, além de eu gostar muito, elas gostam demais. Então, é realmente isso como o Henrique falou, você pode quebrar esses paradigmas e conseguir criar linguagens novas, né? Então, isso não te impede de poder fazer coisas interessantes e coisas que também vendam licenciamento, que é a alma do negócio, né? A alma do negócio. E, cara, que fantástico a gente estar falando sobre isso, porque basicamente o que a gente está querendo dizer é que as possibilidades são infinitas, então. Não importa que tipo de artista você é, que tipo de coisa você faz, a sua voz, ela pode ter um poder que você não acredita. Você pode fazer uma nova escola, basicamente, né? Lógico que é difícil pra caramba, mas é uma possibilidade, né? Sim, sim. É uma possibilidade. E isso é especial por si só, né? Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas, eu acho que mais assim no estágio de aprendizado, e eu acho que isso é natural, tende a copiar os artistas que gostam e ao longo do tempo vai desenvolvendo o Sopra Magia. Mas eu sinto que algumas pessoas, mesmo se desenvolvendo, ainda ficam muito engessadas. Uma coisa que, por exemplo, o William Chamorro, o nosso querido Bejo Will, ele falou, inclusive, na palestra da Iconic dele, que muita gente bate muito na mesma tecla e muitas vezes porque nunca pesquisou muitas outras coisas, assim. Como a gente é muito influenciada por cultura nórdica, por exemplo, muita gente tende a fazer temas medievais, falar sobre dragões, ou mitos do tipo orcs e goblins, tipo Cesar. E não tem problema fazer isso, mas buscar outras temáticas internamente para ver se é isso aí mesmo, entendeu? Não tem problema se você quer fazer orc, mas você já testou fazer outra coisa. Justamente, justamente. E eu acho que essa busca, eu acho que a bagagem do artista tem que ser realmente ampla, assim. eu digo ampla até fora propriamente do ambiente visual, assim, sabe? Eu acho que toda a experiência sensorial, ela, direta ou indiretamente, ela pode ser refletida dentro do seu trabalho, assim, de coisas que você lê, de coisas que você ouve, né? Às vezes, você está ouvindo, sei lá, uma história, conversando com alguém, e isso gera uma possibilidade de uma história que você queira contar através de uma animação, e aí você vai tentar desenvolver um curta sobre isso, enfim, existem várias outras fontes além propriamente da busca de outros artistas, por exemplo, né? Eu tento sempre me alimentar bastante de filme, de fotografia, Peppa Pig, Peppa Pig é sensacional, cara. Muito bom. Quantos anos tem suas filhas, cara? Cara, uma tem três e meio e a outra tem um e meio. Caramba, cara. São novinhas, novinhas. Que legal, velho. Já tem uma prole. Já tem uma prole. Está semeando o planeta. É, sim. É uma coisa que eu até, eu escutei o Rubem Alves, falando sobre isso no Provocações do Abujanga, né? Ele estava lá, ele... Que as crianças são os seres mais fantásticos do mundo, porque elas questionam coisas que a gente esquece de questionar. E elas são livres criativamente, né? Elas não têm amarras, né? Sociais que vão impedir elas de perguntar uma coisa simples, né? Justamente, cara. Justamente. E eu acho que o artista tem que ter um pouco disso, assim, no sentido de propor novos caminhos, sabe? Essa procura de uma identidade visual mais proprietária, assim, sabe? Tipo, e eu vejo pelas minhas filhas, cara, os questionamentos, os gostos, sabe? De, tipo, mostrar uma coisa, você fica esperando, ah, realmente elas vão gostar muito, sabe? Aí chega, não, não gostei. E elas são sinceras, né? Sinceras, né? Imagino que sejam sinceras, elas vão falar que não gostaram. Você acabou de me lembrar do momento mais traumatizante da minha carreira. Sério, cara? A gente ficou meses fazendo howdy hard pra Nick, né? E depois que a gente tava super exausto, a gente terminou, a gente levou na Split pra mostrar pro pessoal que trabalha lá, né? Todo mundo, pô, que bacana, parabéns e tal. Aí chegou a Prova de Fogo. O Cid, que trabalha lá, ele tem um filho, o Nicola. E o Nicola, na época, tinha sete anos. E ele tava na vibe do Pocoyo. Era Pocoyo pra cá, Pocoyo pra lá, Pocoyo pro inferno, Pocoyo e... E... Aí... Falou, e aí? Aí o Cid chegou, e aí, que você não mostra pro meu filho o howdy hard? E aí, o meu já contraiu, já de medo, né? Aham. Ixi, isso aí não vai dar certo, viu? Aí, senta o meu menino lá, né? Todo elétrico lá. Olha lá, assiste o howdy hard. Aí terminou o howdy hard, ele olhando pra tela sério, velho. Ele assim, não mudou a expressão, sabe? E você suando frio. Eu suando frio. Aí o Bruno Gondjei, né, perguntou, e aí? E aí, Nicola, o que você mais gostou? Ele, eu gostei mais do Pocoyo. What? Como assim, cara? De tudo que você viu, o que você mais gostou do Pocoyo? Do Pocoyo. Quer dizer... Do momento, do momento antecessor que eu tava assistindo o Pocoyo. Então assim, fez um bem pra minha autoestima que você não acredita, assim. De todo esse momento que vocês passaram aqui, o momento que eu mais gostei foi a hora que vocês pararam de passar isso. Tá ligado? Eu posso voltar a assistir o Pocoyo. Cara, mas, eu digo assim, que, de toda essa experiência de trabalhar com o conteúdo pro público infantil, para também o público infantil, eu acho que o público infantil é, com certeza, um público muito mais enigmático, assim, pra mim, sabe? Tipo, isso é uma impressão pessoal, assim. Hoje, lá no núcleo, a gente desenvolve projetos pra... tem desenvolvido projetos pra várias... vários targets, né? E... quando você trabalha, por exemplo, com o adolescente ou jovem, é um target um pouco mais alto, você já tem, até porque eles demonstram mais claramente as suas... os seus gostos, né? Então, você tem... Você tem pistas, você tem pistas, justamente, você consegue fazer, às vezes, uma coisa mais nichada, você consegue fazer alguma coisa que toca um pouco mais esse público. Cara, o público infantil é justamente por essa... essa... essa sensibilidade e essa honestidade, essa sinceridade, cara, é um desafio e tanto, assim, sabe? E toda vez que a gente passa a desenvolver alguma coisa pro público infantil, como a gente tá desenvolvendo algumas coisas lá, é... quando eu vou buscar referência e aí entra no cenário o Pinterest também, né? De pegar coisas e materiais e aí eu falo, cara, qual é a identidade que vai amarrar essas crianças, sabe? E de novo, eu falo de pepa, assim, sabe? Porque não é uma... Não é um... um teor rebuscado, né? É. E eu meio falo isso, parece que eu tô anulando tudo que eu falei até agora, tá? Mas são coisas diferentes, assim. Não, mas faz todo sentido, velho, faz todo sentido. Eu acho que, assim, ao passo que você tem como artista, você... é interessante que você domine os fundamentos, que você aprenda mais as linguagens. Em alguns momentos, você vai ter que se abdicar de tudo isso pra tentar atingir o público de uma forma muito sutil e muito sincera. Eu sempre cito o exemplo do Picasso, né? Todo mundo conhece o Picasso, a grande maioria, né? conhece o Picasso na sua última fase, né? Quando ele faz a desconstrução do todo o trabalho. Mas, cara, o Picasso, ele é um artista sensacional, era um artista sensacional. É porque o trabalho dele eterniza a figura. e a forma como ele construiu o trabalho dele, como ele passou a dominar, né? Tem um busto que ele fez aos 16 ou 18 anos em grafite de um homem. Cara, é sensacional, assim. Tipo, falar, caraca, mano, como o cara conseguiu fazer aquilo? Tem uns retratos que ele faz. Eu lembro até de uma senhora, assim, uma velhinha com o olho meio esbranquiçado, assim, de catarata, sabe? Que é sensacional, cara. É um dos meus quadros favoritos, assim, é muito bom. Cara, é muito lindo. Tem um quadro dele, que é o do boi de Guernita, que retrata muito bem essa desconstrução, né? De como ele vai dentro do boi. É, o boi é anatomicamente correto e ele vai desconstruindo. Então, só que assim, eu acho que pra mim, né? Pra você conseguir desconstruir alguma coisa, você tem que primeiro saber construir ela, né? Então, por isso que eu falo que é importante você dominar os fundamentos, mas em alguns momentos você vai ter que se abdicar dessas coisas e talvez entender o mundo na cabeça de uma criança, assim, com a sutileza e a simplicidade de uma criança. O esquema é ser um falso naif. Justamente, é ser um falso naif. Cara, você me lembrou de uma série fantástica, só pra ilustrar esse esquema de nunca dá pra saber o que uma criança, o que vai afetar uma criança, né? Just to small potatoes. Small potatoes. Ah, sim, cara! Cara, é fantástico. Nossa, cara! são batatas. Fotos de batatas com olhos e bocas. É, isso é a coisa mais fofa do mundo. É a coisa mais fofa do mundo. As malpoteiras, as malpoteiras, as malpoteiras, as malpoteiras, as malpoteiras. É fantástico essa série. Eu tô vendo aqui. Às vezes eu sinto que é muito legal, é uma série fantástica. Ainda mais que eles têm sotaque britânico, né? Sim. Imagina batatas falantes com sotaque britânico, velho. Você não consegue nada melhor que isso na vida. As vozes de crianças? Sim, vozes de crianças. Ah, que bonitinho. São batatas crianças, cara. E eu sinto que assim, se você fazer uma série infantil, é você pega uma revista, faz vários recortes, tá? Pega lá o sapato, pega uma calça jeans, pega um cabelo, um olho, né? Uma cestinha. Coloca tudo dentro de um saco, chacoalha, pega três elementos. Pronto, sua série tá aí. E vamos ver o que dá pra fazer, entendeu? É, mas é, cara, é muito parecido com isso, assim. É realmente um público imprevisível. Eu digo porque, tipo assim, acompanhando... É muito legal, porque isso te propõe um desafio, cara, sensacional, assim. Eu comparo, por exemplo, até mesmo a Puffin Rock, que é do Cartoon Saloon, que é, cara, é uma série tecnicamente sensacional. Tem no Netflix, é de um papagaio do mar, que ele habita uma ilha, a ilha de Puffin Rock. E, cara, Cartoon Saloon, pra quem não conhece, é o que fez Song of the Sea. Sim, dos irlandeses. Isso, dos irlandeses, né? O Seacroft Kells. Cara, visualmente é... É lindo, né? E é lindo, assim, tecnicamente é maravilhoso. Só que, eu já tinha essa impressão que ele não é tão tocante, por exemplo, como uma Peppa Pig. E aí eu vejo pelas minhas filhas, é claro que as minhas filhas, elas não determinam, né? A impressão geral, mas assim, acaba sendo pra mim uma, como eu falei, uma absorção imediata dessa impressão. E realmente não prende elas como prende Peppa Pig ou propriamente Pocoyo, que também, apesar de ser um 3D, né? Não, tipo Pocoyo. Ele é... Ele tem uma simplicidade, cara, muito específica, assim. E não, obviamente, não que a simplicidade, ela seja um... Ela seja totalmente assertiva, né? Por exemplo, você tem outras séries, como, por exemplo, a ganhadora agora, a Sario Pato, que eu acho, mano, maravilhoso essa série. Sarah and the Duck. É, Sarah and the Duck. É muito bom. Cara, a introdução pra mim é sensacional. Sarah e o Pato. Sarah e o Pato. É, cara... Então, é realmente sempre um desafio, assim. É claro que em todos os outros casos também, né? Se você vai fazer um produto, e não só série, se você vai fazer um quadrinho, se você vai fazer um livro pra um determinado público, você tem que sentir o que esse público, ele quer consumir, sabe? Eu acho que às vezes, e eu aprendi bastante isso nessa jornada dentro das produções de conteúdo e tal, que é muito comum o artista iniciante, a gente tem, a gente desenvolve um estilo ao longo do tempo, né? A gente vai maturando o nosso trabalho, vai reunindo referências. Então, você chega num resultado que é um trabalho com uma identidade. É... E o que é muito legal, isso é um projeto, aliás, isso é um processo, uma jornada muito gostosa de fazer. Só que em determinados momentos, a linguagem do seu trabalho, ela não vai ser efetiva pra todos os públicos. Às vezes, você tem um trabalho super fofinho e você quer fazer um livro de terror, um quadrinho de terror. Você vai ter que se reinventar um pouco dentro daquilo. Você tem que abrir um pouco mão de, às vezes, sei lá, usar uma paleta super saturada e colorida pra tentar desconstruir pra uma linguagem que aponte melhor pra aquilo que você quer fazer, né? É claro que existem... Não quero dizer aqui que não existe como você fazer um livro colorido pra terror. Não é isso. Mas, assim, você tem que saber lidar com a demanda, né? Você tem que saber lidar com o público que você quer atingir. Eu lembro muito disso de uma frase de um editor, André Cogutti, que ele era da Ática, cara. Isso marcou muito a minha cabeça, assim. Na época, eu queria fazer ilustração pra livro infantil. e o meu trabalho na época era super pesado, tanto de traça quanto de cor, assim, tal. E eu fiz, tipo, um portfóliozinho lá pra mostrar pra ele e ele me disse isso. Ele falou, cara, eu gosto muito do seu desenho, acho muito legal, só que eu não vejo um livro infantil nesse aspecto, nesse visual aqui. Pra mim, isso aqui tinha que ser muito mais leve, muito mais simples e que se comunicasse muito melhor com a criança. Então, cara, sempre que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô tentando me comunicar com o público, com alguém, eu sempre me faço essa pergunta. O que que essas pessoas, elas gostam? O que que elas querem ouvir? Como eu posso tocar elas? Ou até mesmo, ah, quero propor um novo, mas qual é o novo que, pô, vai ser legal pra elas, né? Não é um novo egocêntrico. Sim, isso que eu ia falar. Eu acho que é 50-50, né, cara? 50% coração, 50% estatística. Entre aspas. Justamente. É legal você falar isso, assim, indo um pouco pro ramo das artes plásticas, né? Eu fiz artes visuais, né, na faculdade, artes plásticas. Então, meus amigos eram todos artistas plásticos, assim, em sua maioria, né? E é interessante que, assim, muitas vezes o artista, não é o caso nenhum dos meus amigos, mas eu via isso muito em exposição, que as obras, cara, elas estavam um pouco se fodendo pra sua interpretação. eles faziam o que eles queriam e abraço pro público. Sim. Entende? Então, aquela história de que o artista, eu faço trabalho pra mim mesmo, entendeu? Eu gosto de me expressar pra mim mesmo. Eu faço tudo pra mim mesmo. Besteira, sabe? Que isso é cocô de cavalo, cara, que você tá falando. Porque, se você tá querendo se expressar, não é só pra você. Tem outras pessoas vendo aquilo, tem outras pessoas sendo tocadas por aquilo. Seu trabalho não é só pra você. Eu acho que talvez tenha ficado a impressão que eu acho que arte não é uma ferramenta de puramente expressão. E eu acho, tá? Eu não acho errado de jeito nenhum utilizar arte pra se expressar plenamente, independente de agradar os outros ou não. Muitas vezes, eu mesmo utilizei a arte como ferramenta de tirar as coisas de dentro de mim. Eu acho que isso deve ser feito. Você pode fazer artes dando bananas pro que os outros vão pensar. Você deve fazer isso. Mas, o que eu queria mais é fazer um convite às pessoas refletirem como que os outros podem interpretar o que você tá fazendo. E como isso pode ajudar elas a também, de repente, passar por um momento difícil que você tá passando. ou interpretar de alguma maneira que gere valor pros outros. Eu acho que era mais nesse aspecto. Usando isso que você falou, eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, no caso, por exemplo, das artes plásticas, eu acho que, assim, a arte, ela é o que você consegue propor como experiência. Então, desde uma música tocada a um quadro pintado a uma produção de série a um quadrinho, etc. Eu acho que o que é mais rico é, propriamente, a forma como você toca o espectador ou a forma como você provoca o espectador, a forma como você impacta, né? Então, às vezes... Gera sentimentos, né? Positivos ou negativos. Justamente. Às vezes, você faz, você tem uma manifestação artística que ela é provocativa, né? Ela te deixa angustiado. Pô, tem uma série de filmes que você assiste, por exemplo, os filmes do Lavon Strier que, cara, se assiste, você se sente mal, você fala, cara, por quê? Nossa, pra melhorar o dia. O mundo é horrível. O mundo é horrível, sabe? Você faz, sei lá, o Anticristo, você fala, não, cara, eu não quero mais viver nesse mundo, sabe? Tipo, mas existe uma, entre aspas, e de novo, vejo meus dedos fazendo aspas, uma beleza nisso, que é justamente o quanto você consegue desprender o espectador da sua realidade, sabe? O quanto você consegue tocar ele com a sua arte, positivo ou negativamente, né? Você me fez lembrar do Dançando no Escuro, cara, o filme mais triste de todos os tempos. Putz! É, dali pra cima, né? Melancolia, tem uma coisa linda. É, pois é. Mas aí, observa que eles têm uma intenção de comunicar com o público, né? Não é aquela masturbação mental de, ah, eu vou me expressar porque me faz bem, e é isso aí. É, é, não, e eu acho assim, o artista, ele também, claro, ele tem o direito de querer se expressar através da arte, mas eu acho que a expressão, ela pede o mínimo de absorção, né? Se você se expressa, acho que o princípio de se expressar é propriamente da comunicação, né? Você tem, não é um monólogo, né? Você tem que ter um interlocutor, você tem que ter um receptor também. Então, de alguma forma, a sua arte, ela precisa ser absorvida por alguém, acho que é a premissa, talvez, dessa manifestação. Então, acho que toda vez que você for criar aí, né? Trazendo um pouco agora pro nosso mundo aqui, toda vez que você for criar um projeto, criar uma, um quadrinho, um livro, um projeto de animação de curta, eu acho que antes mesmo de você falar assim, cara, eu vou fazer um personagem super legal, porque ele é legal, porque ele vai ter a cabeça assim, vai ter uma luva de metal, sabe? Eu acho que é muito mais, tipo, cara, o que você quer contar, sabe? Qual que é o storytelling disso tudo, assim? Ultimamente, eu tenho estudado bastante sobre storytelling, porque eu acho que é uma coisa que é tão essencial, acho que ela talvez faça parte daquele bloco fundamental, sabe? como o Henrique falou, ainda no ensino fundamental, como o Henrique falou, porque às vezes a gente fica tão preocupado em fazer, por exemplo, um personagem legal, um desenho legal, só que é legal, tecnicamente fica maravilhoso, assim, mas, cara, é um a mais quando você olha pro desenho e você fala, cara, olha esse cara, o que esse cara conseguiu narrar nessa imagem, sabe? Puta, olha aquela luz naquele cômodo daquela casa tá acesa, eu não sei porquê, mas aquilo me angustia, sabe? Aquilo tá me causando, sabe? Tá me dando curiosidade de saber. Então, fica aí a minha recomendação pra que esse tipo de assunto seja também querido dentro das outras coisas do desenho, assim, porque realmente é notável, assim, quando você vê um desenho e você saca o storytelling, assim, sabe? do artista, assim, você fala, caramba, esse cara foi tão sutil nisso, mas ele falou alguma coisa. Sem dúvida, acho que o Marco pode colaborar bastante com isso, né? Por quê? É que você tava, você tava super empolgado, não, não, você tava super empolgado falando comigo sobre o Daniel Arriaga e aquela questão de puxar o storytelling e tudo mais, né? Ah, assim, né? No curso dele, né? Que ele comenta mais ou menos isso mesmo que o Roca comentou, de você criar um personagem não só com um personagem com um shape interessante, que ele seja esteticamente bacana, assim, sabe? Que seja massa véio, saca? Mas que ele realmente... Selo massa véio. Assim. Mas que ele realmente passe uma história, né? Com os elementos e que cada elemento conte alguma coisa, né? Pro espectador e que você, quando você bata o olho nesse personagem, você se identifique ou que pelo menos que você imagine que esse cara existiria no mundo real, assim, sabe? Alguma coisa mais crível, né? Talvez. Justamente, justamente. É muito bom o curso dele no Xculismo. Cara, a Arriaga é sensacional. Você fez o curso dele? É, eu não cheguei a terminar, mas eu fiz quase tudo, assim, sabe? Pô, que legal, cara, que legal. É muito bom, é muito bom mesmo, assim, recomendo pra todo mundo de character design, né? Eu tive o prazer de conhecer o Ed Hooks, ele é um cara que ele faz teatro e ele ensina atuação pra animadores. Que legal, que legal. É aquele vídeo, aquele vídeo que tem no YouTube, de você atuando, Rick, que tem... Aí você vê os amigos, né? Que vazou aí no YouTube, de você atuando, você jogando no chão, gritando? Sim, exatamente, na FMX, na Alemanha. Vai ficar na descrição aqui pra vocês conferirem também. Ai, 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 enfim, e o Ed Hooks aí fala uma coisa muito interessante, que quando você faz uma animação, animação em específico, animação no caso, existem três momentos que você tem que pensar que tá passando na cabeça do personagem. O momento que ele acabou de viver, o momento que ele está vivendo e o momento que ele vai viver. Isso tem que ser transmitido de alguma maneira na animação. Por exemplo... Isso deixa crível, né? Muito. Então, vamos supor que a cena é você tá numa sala vazia com uma lâmpada. O personagem entra na sala, tira a lâmpada e sai pela outra porta. O que aconteceu antes dele entrar por aquela porta e o que aconteceu depois vai determinar todo o acting do personagem. Porque se ele tá com vontade no banheiro, ele vai entrar na sala correndo, suando, e vai sair correndo. Entende? Então, se ele estivesse tranquilo ou se ele acabou de terminar um namoro, ele ia entrar chorando. Então, aquele momento específico vai questionar o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois. Então, você pensar um pouco nisso faz, acho que faz muito sentido, sabe? Nossa, totalmente, cara. tem um livro do Marco Mateo Mestre, o Framed Inc. Lá no prefácio, ele comenta sobre, enfim, como a gente pode absorver e observar as coisas ao nosso redor. E aí ele fala, olha, dê uma olhada ao seu redor e perceba que em todo lugar que você olhar, você tem uma pequena história acontecendo, sabe? Tipo, se você olha, por exemplo, um casal dialogando ou se você olha um cara, sei lá, andando rápido na rua, você pode começar a supor uma série de coisas, você pode contar toda uma história através disso, sabe? Então, é muito legal essa sutileza e como o Henrique falou também, por exemplo, o acting, acting, cara, é uma coisa sensacional, sensacional assim, e não só pra animação, se você vai fazer uma ilustração, cara, o acting, ele vai dizer muito sobre o seu desenho, sabe? Tipo, se o seu cara, ele tá confortável ou desconfortável, mesmo que ele pode estar parado na cena, mas se você coloca ele, tipo, sei lá, olhando um pouquinho pro lado, já parece que ele tá um pouco desconfortável, tá sendo ameaçado, qualquer coisa do tipo, né? Usando um exemplo novo, entre aspas, do ano passado, de acting, assim, por exemplo, aquele caso da YouTuber, que todo mundo começou a supor que ela tava sendo sequestrada, não sei o que lá, e blá, blá, blá. Cara, se você for notar, na verdade, toda essa ideia foi criada através do acting dela, né? Porque as pessoas começaram, e é claro, também pelas coisas que ela falava, mas muito se dizia, é, então, muito se dizia porque, tipo, ah, olha só como ela tá, ela tá diferente, ela tá numa pose diferente, ela parece falar um pouco mais, é, ansiosa, ela olha pro lado em tal parte, sabe? Então você começa a absorver... um estudo de acting, né? É, então, dá pra fazer um estudo de acting dela, tipo, como ela se comportava antes e como se comportava depois e quais são as diferentes que levaram a crer esse tipo de coisa, né? Isso a gente pode ver em inúmeras, de inúmeras formas, mas realmente, o acting, a forma como você vai contar a história visualmente, é extremamente importante, cara. Save me. Save me. Roca, tem algum conteúdo, algum livro, algum vídeo que você possa indicar sobre storytelling? Porque a gente só conhece o Prêmio Jink, né? Tem um momento quando o pessoal pergunta, assim, a gente só tem ele pra falar, se você puder passar algum. Cara, eu tenho um que, na verdade, eu li em empréstimo do meu amigo Pedro Minho, cara, que eu gostei muito, que é do Mike Yamada, eu tinha, eu tava misturando, eu chamei de Mike Matsuda, na verdade, eu misturei o Léo Matsuda e o Mike Yamada, mas, na verdade, chama Rogue Draft, que é, cara, eu sei que teve esse livro, ele não, ele não, ele não é de um selo conhecido, enfim, mas se você colocar aí Rogue Draft do Mike Yamada, você vai achar, eu só não sei se ele vende na Amazon, qualquer coisa do tipo, mas, cara, é um livro muito legal, ele é simples, ele é pequeno, assim, mas ele fala um pouco do processo do Yamada pra composição, pra, propriamente, pro storytelling, eu gostei bastante, não, o Framidink, que eu acho pra mim, é um dos mais fundamentais de storytelling, assim, pra quem não conhece, primeiro que o Marco Matheo Mestre, ele é o, cara, é um monstro de artista, assim, né, então ele vai, ele vai falar ali, tanto da questão de composição, mas, cara, eu acho que ele é muito rebuscado, porque ele fala de composição de cena em um nível muito mais incrível, avançado, né, avançado, inclusive tem um livro novo, fazendo parênteses aqui, que eu ainda não comprei, quero comprar dele, que é o, é o, é o Perspective Inc., o 1 e o 2, sim, cara, é de perspectiva, e eu vi na Amazon aqui, tipo, uns previews, cara, é muito da hora, eu já tô, tô vendo aqui, cara, eu tô muito afim de, de, de comprar, e o, e um outro livro que eu tenho aqui, é o Dream Words, do Hans Batcher, que ele fala de storytelling, ele fala de design, de, de, de universo, assim, ele é muito legal, muito legal mesmo, é, ele já, ele já é antiguinho, na verdade, mas, cara, é, porra, é sensacional, assim, mas, basicamente esses, assim, cara, mas, pra, se você me perguntar, um primeiro, é, pra, pra comprar, eu acho que o, 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 é, é muito legal, eu aprendi muita coisa de composição, cara, com o, o, muita coisa, muita coisa, acabei de descobrir aqui, que esse, do Mike Yamada, ele tá no Gumroad dele, de graça, ele colocou aqui, pro pessoal baixar, você tá de zoeira, é, ele colocou aqui, nossa, cara, entrando em 3, 2, 1, é, gumroad.com, barra, Mikael, Michael Yamada, assim, Michael, eu já lavo a louça, então, cara, muito interessante, eu acho que dá, e ele tem outros conteúdos no Gumroad, muito legais, sobre cor, sobre luz, e todos estão, você pode, obviamente assim, você pode pegar de graça, mas eu indico, recomendo a todos, darem uma, uma leve gorjetinha, assim, sabe, pro conteúdo dele, que aí fica a recomendação do Roca, que é, que é muito legal, cara, então eu já, não vou pegar de graça não, eu vou colocar mais uns trocados aqui. Sim, sim, vale muito a pena, cara, vale muito a pena. Legal demais a dica. E só, e só fazendo uma edição aí, sobre Storytelling, eu acho que um exercício muito legal, que eu sempre comento com a galera, de Storytelling, é propriamente você, é, se utilizar de filmes, eu acho que o filme, é, pra você treinar a composição, é, é um exercício sensacional, você parar um frame lá, e desenhar aquele frame. Porque ali você tem, uma aula de composição, né, tanto da, de organização, de elementos dentro de uma cena, você tem, uma, uma aula de acting, né, porque dependendo da cena, que você pegar, você tem lá, uma interação entre personagens, ou, alguma coisa acontecendo com o personagem, você vai ter uma aula de, de iluminação, de luz e sombra, teoria cromática, então, é, é um exercício muito legal, de se fazer, pensando nisso, né, não copiar por simplesmente copiar, mas, tipo, olhar e tentar absorver, de que forma, foi pensada aquela cena, né, o porquê, o diretor escolheu fazer daquele jeito, eu acho, é, é um exercício bem bacana também. E Roca, você, voltando um pouquinho no assunto, que a gente tinha comentado ali, sobre o curso do Daniel Arriaga, ele comenta exatamente, essa sua dica, cara, de, você pegar já um filme, é, algum ator, que, que interpretou um personagem, próximo do que você está querendo produzir, aí, no caso do curso dele, ele dá um, um exemplo, assim, de um, de um nerd e tal, né, então, ele vai lá e, e procura um ator que pareça, mais ou menos, com, com essa pegada que ele está querendo, desenvolver, né, e presta atenção no acting do ator, como que o ator resolveu a interpretação daquele personagem nerd, no caso, então, com isso, ele consegue pegar alguns trejeitos, que você não ia conseguir criar a partir da sua cabeça só, e que você, que o ator, no caso, ele fez, ele provavelmente estudou muito, né, foi muito atrás, ele tem os próprios trejeitos, e você pode trazer isso para o seu personagem também, então, não é simples de copiar o ator, né, mas é pegar, realmente, se inspirar na movimentação dele, nos trejeitos, de como ele anda, de como ele se comporta, ele pega várias referências de, de alguns filmes, assim, e monta o personagem, é, meio que baseado naquele ator, né, então, ele faz, realmente, um casting para o filme, para o personagem dele, né, ele faz, é, literalmente um casting, né, ele pega o ator, que ele acha que interpretaria bem, ou daria uma boa voz para aquele personagem, e ele faz aquele filtro, né, cara, é muito legal isso, um exercício do curso do Daniel. Cara, que, pô, eu acho sensacional isso, porque realmente, assim, eu vejo muito hoje a galera, é, e eu acho legal, a galera super empolgada com o mercado de animação, é um mercado que, cara, com muita felicidade, ele está crescendo muito, assim, é, e eu falo mais do mercado de, de, de animação, porque é um mercado relativamente novo, né, é claro, que a gente respeita aí a animação brasileira, ela acontece, há já algumas décadas, né, mas no, no sentido de consolidação, é, a, para que a gente consiga caminhar, é, no sentido de uma indústria mesmo, estabelecer uma indústria, esses últimos anos têm sido, é, bem, bem satisfatórios, né, e por conta disso, né, tem, muita gente, está tentando fazer, formar seus portfólios, entrar no mercado, isso é muito legal, eu acompanhei algumas pessoas que foram entrando, e hoje estão lá no mercado, é, é, se desenvolvendo muito bem, então, é, só que, eu acho que, a minha dica para a galera que está querendo entrar agora, né, para, para o pessoal que quer entrar no mercado, principalmente de animação, isso, na verdade, essa dica, ela serve para o mercado de comunicação visual, né, tipo, de ilustração, qualquer coisa, qualquer outro projeto, mas, é, de animação com diretriz, assim. estudem esses fundamentos, né, como a gente falou aqui, e, principalmente isso, estudem a forma como você quer comunicar seu trabalho, essa sutileza, o storytelling, porque, é, é muito comum a gente cair no erro de deixar o nosso trabalho simplesmente técnico, e ele não ser, não gerar empatia, assim, sabe, é, quando você vai, por exemplo, desenvolver um personagem, sabe, caminhe por vários caminhos, desenvolva ele de várias formas, e eu falo isso, assim, olhando para o meu trabalho mesmo, assim, tipo, hoje eu olho para coisas que eu fiz, eu falo, cara, eu não, eu não dediquei o tempo que eu poderia ter dedicado nessa ilustração, não dediquei o tempo que eu poderia ter dedicado nesse personagem, sabe, tipo, é, eu tenho uma honestidade de, de olhar e falar, cara, eu não gosto desse exemplo, porque eu sei que, puta, podia ter evoluído muito melhor o storytelling dele, sabe, até por isso mesmo que, hoje eu tenho, tenho gostado e tenho procurado estudar bastante storytelling, porque, é, realmente, às vezes, é, é essa sutileza que falta no desenho, né, o desenho que tecnicamente está maravilhoso, mas falta alma nele, falta você contar alguma coisa sobre ele, então, toda vez que você for compor, é, o seu portfólio, ah, e como fazer isso, né, pega uma história, você pode pegar um clássico de literatura, ou você pode escrever uma história sua aí, toda vez que você for desenvolver o seu personagem, toda vez que você for desenvolver o seu cenário, cara, pense aí, pesquise, junte informação, pense no que você quer falar, pense no que você quer contar, sobre essa história, você vai fazer uma ceninha ali, cara, pegue, como o Henrique disse, é esse momento, sabe, esse meio, é, que, ele seja um momento, até o, o Iconic do, do Mike Azevedo, eu lembro que ele comenta algo mais ou menos parecido, que é, eu não vou tentar citar ele, porque eu posso errar, é, feiamente, mas eu lembro que era mais ou menos nesse contexto de, é, a cena, ela, ela tem que contar um pouco do que, do que aconteceu antes, e o que vai acontecer depois, né, então ela tem que ser aquele meio termo ali, então, é, é, é legal você, poder trazer isso pra imagem, né, então, e isso cabe realmente um, é, é um debruçar nessa questão, assim, sabe, de você ter esse cuidado, de amarrar certinho, pô, personagem, né, a galera, as vezes fica meio cabreira com perspectiva, cara, fazer personagem, fazer, aliás, cenário, é, o pessoal ficar meio cabreiro com perspectiva, cara, fazer cenário é muito gostoso, assim, sabe, e não se prenda a dificuldade da perspectiva, ah, fazer cubinhos e perspectiva é chato, mas, pô, pega esse cubo, transforma esse cubo num carro, sabe, pega esse cubo, transforma ele numa poltrona muito legal, que cabe, super cabe dentro do contexto dessa, desse seu castelo, é, num mundo alternativo, steampunk, sabe, é, e cada detalhe dessa poltrona ou desse carro, ele tem que tá contando sobre o personagem, sobre o cenário, sabe, essa casa, esse quarto de um personagem que ele é relaxado, que ele é descompromissado, ele tem que dar indícios, ele tem que dar pistas do comportamento, um cara que é relaxado, ele não é um cara que vai deixar as roupas todas organizadas por cores, que vai se lembrar de pegar o prato dele e lavar, não, é um cara que, a, a, o quarto dele vai ser tão caótico quanto a personalidade dele, então, o cara de falar do Marco, velho, cara, somos todos marcos, né, cara, eu acho que o cenário, ele responde diretamente ao personagem envolvido com aquele cenário ali, então, eu acho que a história, ela pode ser contada tanto através do personagem, como através do cenário, então, pense em tudo isso, sabe, tipo, evoluam o seu, o trabalho de vocês, o portfólio de vocês, nesse sentido, assim, não fique nessa superficialidade, assim, sabe, aprofunde o seu material, aprofunde a sua história, conte uma história através da imagem. Cara, eu até ia finalizar o podcast, mas depois dessa, eu só vou deixar isso, tá, acho que já é o suficiente, depois desse tapa na cara que a sociedade tomou. Cara, e é um tapa, não, de verdade, é um tapa que eu me dou, assim, sabe, porque, tipo, cara, eu fico pensando, puta, eu preciso contar histórias, eu vejo trabalho, assim, trazendo, tipo, pro cenário nacional, eu vejo os trabalhos do Pequê, sabe, eu falo, caralho, cara, o Pequê fez isso aqui, ó, que foda, como ele contou uma historinha através do desenho, sabe, então, tipo, é realmente, é essa sensação que é legal, quando você, tem um grande amigo, foi meu aluno, o Paulo Torino, ele tá, cara, o moleque tá arrebentando, ele tá trabalhando dentro, tá na Split, eu ainda, acho que tá na Split lá, e ele fez, esses tempos atrás, eu até comentei, lá, ele fez uma ilustração de um moleque no quarto, e tipo, um vulto do lado de fora, cara, achei tão legal aquilo, eu falei, porra, conta uma história, sabe, tipo, você não tá preocupado em deixar o metal com cara de metal, você não tá preocupado em fazer o veio da madeira, sabe, você tá preocupado em contar uma história, cara, sabe, você não tá preocupado com essas outras coisas que às vezes são totalmente secundárias ou terciárias, então, realmente é um tapa na minha cara também, pra que eu sempre me lembre disso, cara, eu preciso contar histórias, eu preciso contar histórias através das imagens, e, cara, desculpa, porque eu falo demais, então eu acabei atropelando tudo aí. Imagina, cara, você dá um resumo do que deve ser ilustração, na minha opinião, assim, cara, é uma coisa que eu sempre tenho em mente, mas eu também, meia culpa aqui, cara, eu sempre esqueço, tá ligado? Sim, eu acabei me apegando sempre, ah não, nossa, esse render tem que ficar certinho e tal, e eu esqueço do mais básico, né, que é a estrutura da ilustração, né, cara, exatamente isso que você comentou, foi perfeito, Roca. Roca pegou o microfone e dropou, viu? Como encerramos depois dessa, né, cara? Ah cara, imagina, a gente encerra agradecendo, cara, muito obrigado Roca, de verdade, cara, o papo foi muito agradecedor, pelo menos eu digo a minha parte, assim, como ilustrador também, cara, eu sou apaixonado pelo assunto, e ver você falando, assim, com tanta empolgação, e com tanto conhecimento, embasamento sobre o assunto, cara, é demais, assim, é fantástico, é uma honra estar aqui presente nesse papo, cara, de verdade, obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço, cara, de verdade. Mas de verdade, galera, brigadão, aí pelo espaço, mesmo, mesmo assim, mais uma vez, parabéns por todo esse trabalho do Iconic, não é, não é, é mise-en-scène mesmo, não, eu acho sensacional essa iniciativa, o quanto de benefício isso trouxe para o mercado, e legal poder participar, poder falar de novo, gostei demais de poder ter falado ali no Iconic, na primeira edição, e sempre que eu puder, eu vou estar ajudando, vou estar repartindo um pouco o que eu sei aí, e também aprendendo, né, porque todo esse material que é feito, eu consumo também, e só fico lá, quietinho, ouvindo e aprendendo, cara, então, brigadão mesmo, para quem quiser seguir lá, eu estou no Facebook, estou no Instagram, eu sou um pouco, eu fico meio ausente, às vezes, do Facebook, então, galera que manda mensagem, eu demoro para responder, mas eu sempre respondo, eu sempre gosto de gastar um tempo nas respostas, aí, eu só estou dando esse aviso, porque a galera, você tapou, hein, você fala isso no podcast, meu amigo, não, pior que é verdade, cara, porque eu falo para os alunos lá, tipo, a galera fala, pessoal, está aqui, o nome é André Roca, coloca André Roca no Facebook, mas, cara, me mandem mensagem, me mandem dúvidas, mas eu demoro para responder, cara, de verdade, porque eu acho muito mancada, quando o cara, o cara abre a vida lá, o cara, ah, Roca, é o seguinte, estou começando, blá, 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 e aí, eu respondo, tipo, ah, legal, é isso aí, bora lá, bora continuar, sabe, eu não gosto, cara, porque, boa sorte, tipo, eu fico imaginando como seria a minha resposta, tipo, aliás, como eu recebi, como eu gostaria de receber essa resposta, né, então, eu sempre gosto de gastar um tempinho lá, sei lá, enfim, é, é, fazer um textinho lá que, é claro, né, quando o cara fala qualquer coisa simples, eu respondo de uma forma simples, mas é só para comentar, para a galera não achar que, tipo, ah, o Roca, o cara, manda, manda, manda mensagem, nem responde mensagem, demora um pouco, mas, mas eu faço com carinho mesmo. Enquanto o Roca não responde, aí vocês podem ir lá no Facebook dele, ficar ouvindo ele cantando e tal, aí vocês ficam sem, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. É, de vez em quando vai rolar uns vídeos lá, desculpa, desculpa aí galera, pelos vídeos na sua timeline, você pode escolher não ouvir, tá, é só, não rapaz, agora no celular é, no celular é só autoplay, não pode mais, não tem como desabilitar. É verdade, é verdade, cara. Vamos soltar uma capela aí, Roca? Não, cara, eu sou ruim para esses momentos, é, na hora, assim, mas, coloca aí, cola um vídeo do Samurai do YouTube, tá tudo certo aí. Ó, boa, boa, fechou. É, e, e fiquem ligados aí, agora fazendo propaganda do, pô, Comic Con desse ano, teremos muitas novidades, é, é muito legal, não, não vou falar, obviamente, pela Maurício de Souza Produções, claro, mas assim, falando da minha experiência lá, tem sido muito legal, a gente tá criando muita coisa nova, é, de novas produções, e novas identidades, né, também para, para a Maurício de Souza, é, o, o Limoeiro, ele é uma, uma, uma nova proposta para a turma, a gente teve a estreia da, da turma clássica, dos novos episódios produzidos pelo Split, né, é, na verdade, lá, é só, só para explicar, assim, contextualizar, nós somos, lá na Maurício, a gente é um núcleo de produção, de pré-produção, então a gente, é, cria as ideias e, e coloca produtoras para trabalhar com a gente, e o que é muito legal, porque isso também fomenta o mercado, então, é, 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 é uma forma de disponibilizar, é, novos projetos com, para novas produtoras, e gente sendo contratada, gente trabalhando, então a gente trabalha tudo junto, é, então, a, a temporada nova da turma da Mônica, pela Split ficou sensacional, já foram cinco episódios que estrearam, teve uma, uma audiência muito bacana, muito bacana mesmo, a gente recebeu os números, ah, que bom, eu estou super feliz, que demais, então parabéns ao Jonas, a toda a equipe da Split, e logo mais teremos, mais produções novas aí, o Limoeiro, e mais outras, e fiquem ligados na Comic Con desse ano, malandro, que o bagulho vai ser louco, eita nóis, legal, cara, é isso aí gente, obrigado, obrigado mesmo, de verdade, cara, porra, que tal, prazer foi, nossa, meu querido, de verdade, obrigado aí pelo seu tempo, pô, imagina, cara, desculpa aí, eu falo demais, de verdade, desculpa aí pelos cortes, por ter falado, que eu me sinto mal, fica tão mais fácil pra gente, não precisa fazer nada, você fica aí falando, acabou, hum... Obrigado.